Música Bom dia galera, beleza então? Vamos que vamos aqui nesta madrugada aqui na cidade de Petrolina no estado do Pernambuco Chuva, muita chuva aí como vocês estão vendo aí Nós estamos na estrada aqui de terraplanagem Vamos passar o asfalto aí, né? Para ficar a pista que liga Petrolina O projeto aqui do M7, M9, C3 M6, por aí se vai Aí vamos mostrando aí, deixar um grande abraço aí para toda a galera aqui deste bairro, né? Pedra linda É Aqui nós só desejo o que é bom para vocês aí galera Tem um lago que está cheio Nós vamos mostrando aí o lamaçal aí da terraplanagem, né? Aqui já está bem por perto aí o asfalto Daqui a pouco nós chegamos no destino final E é a BR319, né? A BR mais falada aí na Amazonas E daí terraplanagem Trecho em obras, beleza galera? É galera, estamos já aqui no M9 Projeto aí Na Côte Passa Nós vamos mostrando tudo aqui Que eu já tenho vídeo daqui Onde estava esse buracado, né? Mas como já está aqui O asfalto feito Nós temos que mostrar aí para essa galera Daí do M9 Estão privilegiados, né? Com essa pista nova aqui Só falta só sinalizar E botar os quebamolas Que eu sei que vão botar, né? Aí nós já estamos mostrando aí De primeira mão Aqui no M9 Você pode ir lá Que você vê os vídeos aqui Com tarde de curação Esburacado O galera aí Nas madrugadas Pernambucana Você vai ver Pode procurar o vídeo aí E comentar também Eu gravei Uma vez aí E passava aqui no M9 E agora está Flores Porque tudo não são flores São espinhos também, né? Pois é, galera Passei uma M9 Agora estamos passando aqui no C3 Beleza, então? É, galera Chegada com sucesso aqui No M7 Na terra de Jailson e Marconi Já quero mandar um forte abraço Para toda a galera aí Que vai assistir esse vídeo, né? E é inscrito no canal Um forte abraço aí, galera Beleza, então? Essa galera qualificada aqui Do M7 A água está deorrando A galera aqui E está aqui Com certeza E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL